E essa é nossa, Denimazine, abraçando o coração Se liga nessa letra, viu? Ai, meu grande amor Não sei por que você me fez sofrer assim Não te quero mais, não me procure mais Porque essa traição não vai ter perdão Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Acabou Ai, meu grande amor Não sei por que você me fez sofrer assim Não te quero mais, não me procure mais Porque essa traição não vai ter perdão Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Não venha mais me procurar Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Vai viver sua revoada com essa aventura que você ficou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Não venha mais me procurar, porque nosso amor acabou Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Se tá solteira, dá um bagaço Abraça o coração E vem com o Denimazzini Quem sabe canta, vem, vem, vem Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Diz Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço No violão Digão Volta pra chorar Abraça o coração E canta com o Denimazzini Venimazzini Abraçando o coração Vem comigo, vem Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso Só saber Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vamos cantar, vamos cantar Vem, vem, vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, vem, vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Que já modificou Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem, vem Solta todo o sentimento e diz Vem Que a sede Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, vem, vem Vem, vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Diz aí Como vai você Linda demais Dê animazine Abraçando o coração Aumenta o sono, paredão e vem Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Dê animazine Abraçando o coração E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Solta a voz, solta a voz, diga, diga Se eu te deixo Se eu te deixo A gente não precisa Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Solta a voz Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira com aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Somando um tom indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Que era alguém que não tenha alguém Que era alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Vem, vem, vem Você vem me buscar Somando um tom indo Eu cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Você vem me buscar É na hora que dá Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Lindo, lindo, lindo Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredos de ninguém Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado por engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Minta pra mim Que não me quer mais E já me esqueceu Que eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício E de vontade de beijar na minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Mas se o coração bate mais forte Acho que é amor Minta pra mim Que não me quer mais E já me esqueceu Que eu pra você Que eu pra você Já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício E de vontade de beijar na minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Mas se o coração bate mais forte Acho que é amor Dene Mazine Abraçando o coração Vem! Dene Mazine Abraçando o coração Abraça o coração e vem Canta comigo, vai! Só Deus sabe O que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra Do meu coração Vai! Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolhecer Com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Meu coração mais cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente Por um trinço É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser Vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente Por um trinço Diz Namorando é foda Namorando é foda Abraça o coração e vem com o Denis Mazini Vambora, gente Oh, Morena Abraça o coração e aumenta o paredão Vem com o Denis Mazini Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Drea já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Sorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Lembrando da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Vamos chorar Vamos tomar todas Vem, vem, vem Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Drea já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Quando tocou, chorei, 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 balança Chorei Abraça o coração Aumenta o paredão E vem com o Denimazim Hoje eu saí de casa cruzando os meus cedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Eu vou tomar todas por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Vem, rosa, vem Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora É amor, é amor Vamos chamar todas, vamos chamar todas, vai Hoje eu saí de casa cruzando os meus cedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Que amor, que amor Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh, rosa Oh, rosa, vem Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Se tiver alguma rosa vai fugir comigo Denimagine abraçando o coração Vem e vem Tchau Tchau Tchau